Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. O projeto visa simplesmente a segurar que certos direitos dos alunos com deveres correspondentes dos professores sejam observados em sala de aula. Nada mais do que isso. Porque a esquerda gosta de dizer que a aprovação desse projeto representaria uma espécie de lei da mordaça. Na verdade é exatamente o contrário. Porque o que esse projeto visa é acabar a mordaça que na verdade já existe. O que a mordaça aqui de fato existe é aquela em que hoje tudo que não é de esquerda está banido da sala de aula, está banido dos livros textos. Esse aqui é o desequilíbrio. Não é um projeto destinado a tirar a liberdade de ninguém. Mas é um projeto destinado não somente a fazer com que os professores apresentem ambos os lados e não se aproveitem da audiência cativa dos alunos para impor uma visão de mundo. Esse projeto permite a pluralidade de ideias, ou seja, reforça essa ideia de que deve haver ideias contrárias inclusive e até o debate delas e não algo monocrata. Vindo apenas de um profissional de educação, por exemplo, que na posição de professor muitas vezes, e na maioria das vezes é alguém superior, sabe mais. Pode se aproveitar dessa vantagem para tentar só trazer um lado da moeda, vamos dizer assim. É claro, porque se a gente for realista, a gente tem que admitir que o aluno está numa posição de fragilidade perante o professor, não é? Porque ele tem menos experiência de vida, ele tem menos cultura geral, tudo isso. E como há uma presunção de que o professor está lá para ensinar, o aluno muitas vezes aceita como fatos coisas que são apenas uma visão particular, nada mais do que isso. E se você for olhar os seis pontos do projeto, inclusive eu tenho aqui comigo, você vê que os pontos são todos, digamos assim, são pontos que dizem com outras palavras coisas que já estão na Constituição Federal e em um tratado internacional e em um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Ou seja, não há rigor, não há nada que a lei já não peça. Que, por exemplo, o item número um, o item número um diz simplesmente, O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. É o princípio de neutralidade do Estado, dito por outras palavras, que já está na Constituição. O segundo ponto, o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Ou seja, não prejudicar nenhum aluno, não perseguir em razão de crença política ou religiosa. O terceiro, o professor não fará propaganda política ou partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O quarto, ao plantar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O cinco, o professor respeitará o direito dos pais e dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ou seja, nenhum pai pode ser forçado a aceitar que a escola ensine, em matéria moral, coisas que os próprios pais não aceitam, como ideologia de gênero, por exemplo. E o sexto apenas estabelece que o professor não pode praticar esses atos, nem pode deixar que terceiros os pratiquem em sala de aula. Quer dizer, e o que o projeto da lei do Escolar Sem Partido pede é tão somente que seja colocado nas salas de aula um cartazinho com esses seis deveres do professor. Deveres esses que já estão previstos na ordem constitucional, embora com outras palavras, mas implicitamente já estão previstos. Quer dizer, é um projeto sensato, é um projeto que não pede nada fora do razoável e que visa combater esse desequilíbrio que existe hoje em dia, em que só opiniões, perspectivas, teorias, versões de esquerda são apresentadas aos alunos. É, professor, não é um invencionice, e o senhor, como professor, eu também sou professor, leciono língua portuguesa, língua estrangeira para as pessoas, e constato isso todas as vezes que estou em uma unidade de ensino. Há pessoas apenas falando um lado da história, ou uma versão dos fatos, sem contar a outra, e isso é desonestidade intelectual. Sem dúvida, você tem que apresentar os derrogos. Inclusive, nesse último item aqui, que é muito importante, o sexto ponto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados. Quer dizer, as pessoas têm que começar a olhar para isso, até para terem mais capacidade de avaliação, de discernimento dentro da própria sala de aula. Exato, exatamente. Quer dizer, é um projeto que... O pessoal chama de lei da mordaça, mas não, pelo contrário. Ele quer retirar uma mordaça que no momento existe contra qualquer pessoa, qualquer perspectiva que não seja da esquerda. Essa sim é que está mordaçada no momento. E é por coisas assim, por exemplo, só para fazer uma ligação importante, é que hoje a Venezuela vive uma ditadura. O Madal está lá, estabelece uma ditadura, e só quem determina a educação, os princípios, as ideias, são as pessoas que fazem parte da ideologia dele. Em toda parte em que se estabelece um regime de força, a coisa funciona dessa forma, né? Sempre assim. E a gente tem que... Veja, não se trata de impor... Não podemos cair no erro oposto de ter uma doutrinação de direita. De jeito algum. Você simplesmente tem que ter, em sala de aula, posicionais sérios e equilibrados que apresentem aos alunos as versões existentes e que discordem entre si. E que, inclusive, nas suas bibliografias, que os livros, textos, etc., costumam trazer bibliografias, recomendações bibliográficas para outros estudos. E essas bibliografias também reflitam essa pluralidade, não? Quando você... Ontem mesmo eu estava vendo isso com livros, textos de segundo grau. Você lê as bibliografias, as bibliografias recomendadas são quase que exclusivamente livros voltados a defender a perspectiva da esquerda somente. Nenhum autor de direita ou nenhum autor conservador é mencionado. E não pode ser assim, né? É preciso ter um equilíbrio adequado aí. Essa apresentação de outros temas, de outros pensadores, de outras correntes também, tem sido bastante polêmica, né? Porque as pessoas não querem, mas doutrinado nessa questão, têm tentado impedir. Por exemplo, houve um caso aí, coisa de um mês ou dois atrás, em escolas do Mato Grosso, universidades do Mato Grosso, em que o Olavo de Carvalho foi citado como uma referência de leitura e as pessoas na universidade simplesmente a rejeitaram sem dizer o porquê, sem analisar os fatos. Pois é, é absurdo, né? Um autor extremamente importante, deve ter o direito de ser conhecido também pelos alunos e, diante disso, cada um que forme as suas convicções livremente. Mas não você tem uma situação em que um intelectual, um professor, é simplesmente é vetado, né? É proibido de ser apresentado de ser apresentado aos alunos. Muito bem. Eu estou aqui conversando com o professor Rodrigo Jungmann, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor de filosofia. Estamos falando aqui sobre a questão da escola sem partido. Inclusive, pra você que está do outro lado aí e queira saber mais, tem aqui um local pra você pesquisar. www.programaescolasempartido.org Professor, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aqui, ainda dentro dessas seis posturas, posições aqui, do programa Escola Sem Partido. Quando diz, por exemplo, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, que esteja de acordo com suas próprias convicções. Muitas vezes isso é mais uma forçação de barra, né? Ou um achincalhamento, por exemplo, a religiosidade de alguém, ou mesmo a não-religiosidade, professor. Exato. Se, por exemplo, um pai ateu, ou um pai católico, ou uma agenda LGBT, por exemplo, ou a ideologia de gênero, ele tem o direito de que seu filho não seja forçado a absorver militância LGBT ou ideologia de gênero nas escolas. Ele tem o direito. Veja bem, eu não estou nem aqui, não estou nem aqui entrando no mérito dessas propostas. Meu ponto aqui é apenas que os pais, os pais têm o direito de, que têm o direito de esperar que a escola não force com ela abaixo dos seus filhos um, digamos assim, uma moralidade que não é aquela que os pais aceitam. Muito bem, professor. Inclusive isso, esse ponto, rapidamente, esse ponto referente a que a escola não pode impor um ensinamento moral contrário ao que os pais desejam, o Brasil é signatário do chamado Tratado de São José da Costa Rica, que diz exatamente isso, em palavras, aliás, quase idênticas ao deste item no projeto Escola Sem Partido. Quer dizer, e na verdade, tudo isso, numa linguagem um pouco diferente, já está contemplado na Constituição Federal. Quer dizer, e o pessoal de esquerda não consegue sequer negar isso. Eles não conseguem negar que esses direitos já existam. O problema é o seguinte, eles não querem que esses direitos sejam conhecidos. O que é um absurdo, porque se uma pessoa tem um direito, ela tem o direito a saber que tem o direito. Obviamente. Professor, o Guilherme Santiago aqui, que é o nosso contato também, nas redes sociais, ele faz um elogio. Esse professor é excelente, viu? Está lhe mandando os parabéns. Ah, eu que é o Ladoço. Inclusive, já lembrando disso, se as pessoas quiserem entrar em contato com o senhor, conversar, ter mais informações sobre o assunto, a gente sabe que o momento aqui é muito curto, infelizmente. Infelizmente também, porque a pessoa pode procurar saber mais ao seu respeito, lhe procurando, com certa condição. Quais contatos o senhor pode disponibilizar, o Facebook, ou coisa parecida, para entrar em contato com o senhor? Eu tenho um Facebook, que, veja, meu nome completo é Rodrigo Jungmann de Castro. Mas eu sou mais conhecido como Rodrigo Jungmann. J-U-N-G-M-A-N-N. Eu tenho dois perfis no Facebook. O Rodrigo Jungmann e um perfil que eu criei como backup, vamos dizer assim, para o caso de sofrer algum bloqueio, que é o Rodrigo Jungmann de Castro. Esse Rodrigo Jungmann de Castro ainda tem muito espaço livre. Ao passo que o outro está praticamente cheio já. Agora, em ambos, posso ter seguidores, né? Isso mesmo. Quem queira, pode seguir. E eu tenho também um canal no YouTube. O canal Rodrigo Jungmann. O nome do canal é simplesmente esse, é o meu próprio nome. O canal Rodrigo Jungmann no YouTube. De modo que, se alguém quiser se inscrever no meu canal ou me seguir no Facebook, para mim, será uma grande honra. E agradeço, desde já, antecipadamente. Nós aqui agradecemos, professor. Obrigado pela sua participação, pela sua conversa. E contamos, sempre que tiver disponibilidade, com outros bate-papos importantes como esse, ligando esse outro lado da moeda, vamos dizer assim. Com o maior prazer, meu amigo. Estou sempre às ordens. Muito bem. Bom dia a você. Um grande prazer. Bom dia. Bom dia. Tá aí. Conversei com o professor Rodrigo Jungmann, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor de filosofia, e falou sobre o projeto Escola Sem Páscoa. Escola é um lugar onde você deve ter esse debate das boas ideias, e todas as ideias para que as pessoas possam julgar.